E aí pessoal tudo certo? Hoje eu vou fazer um review desse canivete aqui, é o Kershaw 1556TI O desenho desse canivete é feito pelo Rick Hander em colaboração com a Kershaw Esse aqui é o modelo, tem dois modelos dessa linha 1550 e poucos aqui Esse aqui é o modelo grande, tem o que é menor, é idêntico porém um pouco menor Que daí em vez de ser o 1556 é o 1555 Todos eles tem vários acabamentos Esse aqui pra mim é o mais bonito que é o TI Que eles fazem esse acabamento aqui que imita titânio Tem um alto toque assim, é muito agradável, ele é acetinado, o toque é muito bom Esse canivete aqui ele tem o que se chama de abertura assistida Ele tem esse flipzinho aqui E aqui no mecanismo ele tem uma mola Então ativou o flip, ele abre A trava dele é um liner lock, desculpa gente, é um frame lock Que é uma parte da própria moldura Vem pra dentro e trava a lâmina aqui E quando quer fechar, empurra pro lado aqui Empurra pro lado aqui e fecha a lâmina Normalmente eu consigo fazer isso direito, mas como eu tô fazendo o filme Deu errado Pode abrir também pelo thumb stud aqui também, não tem problema Tem pra destra e canhoto, não tem galho O aço é o 8CR13MOV Que é um aço chinês Tem uma boa resistência à corrosão Assim, não é totalmente a prova de corrosão Né Mas é um bom aço, não é um super aço Mas esse aqui é um canivete barato Esse aqui é um canivete que eu comprei nos Estados Unidos e custou 31 dólares, eu acho Ele tem, pra mim, esse aqui é o canivete perfeito pra EDC Por um motivo muito, por alguns motivos Primeiro, esse clipe dele aqui Pode ver que o clipe fica pra fora do canivete Qual é o efeito disso Quando tu coloca ele no bolso A única coisa que fica de fora Olha a folha de papel aqui Quando tu coloca ele no bolso A única coisa Meu Deus, clipe forte Não vou botar Quando tu coloca ele no bolso Vou botar um outro papelzinho aqui O... A única coisa que fica de fora Do teu bolso É esse clipezinho, ó Porque o canivete fica pra dentro Fica abaixo do clipe Então, não chama nada de atenção Por esse motivo, eu acho que ele é um... Excelente pra EDC Outro motivo O canivete é bem fininho Então... Realmente também não incomoda Às vezes a gente até esquece que tá com ele no bolso Eu fico com ele no bolso o dia inteiro Às vezes eu chego em casa Aí é 10 da noite E eu passo a mão na... Na calça E vejo Puta, tô com o canivete no bolso ainda Me esqueci que eu tava com o canivete E outra coisa é justamente esse acabamento metálico aqui Que entra e sai do bolso muito fácil, né? Então a gente não... Não tem dificuldade de botar e tirar o canivete do bolso Ah... Ele tem esse... Esse furinho aqui pra colocar o lanyard ou o paracord, como quiser Ah... Não uso O clipe, ele tem quatro posições Ele pode ficar aqui, aqui, aqui ou aqui, né? Sendo que as duas posições onde ele fica mais profundo É nessa aqui com a ponta pra baixo, né? Ah... A afiação que veio de fábrica É no máximo meia boca Vou mostrar pra vocês aqui E... Ele até corta papel, assim Mas realmente Não tem uma... Uma suavidade, assim A gente vê que ele tá... Ó... Ele corta, mas não... A ponta da lâmina é melhor que a base Mas não é o bicho, assim Mas enfim Isso aqui dá pra arrumar O... Eu não arrumei Porque eu justamente queria mostrar Como é que vem de fábrica Não é... Não é... Muito grande coisa Pelo menos esse aqui O outro que eu tenho Que é o... Que é idêntico a esse Que é o... 1555 Que é menorzinho, um pouco A lâmina é mais ou menos assim Ah... Veio mais bem afiado que esse aqui Esse aqui a lâmina veio bem... Bem mais ou menos Ah... Mas tudo bem Ah... Isso é só... Só arrumar Então eu acho que esse canivete aqui Ele tem essas qualidades que eu comentei com vocês É barato, né? É barato porque é feito na China Mas eu acho muito bonito Ah... É barato porque não usa nenhum super aço, né? Não é... S30V S35VN S110V S90V D2 M4 CPM154 Não é nenhum desse tipo de super aço É um aço bem... Né? Todos os canivetes de... Entre aspas, né? Porque pra nós comer em dólar tudo fica caro Mas... Lá pra eles é como se a gente pagasse 30 reais num canivete desse aqui Que é o preço de um... Num sanduíche aí na rua Então... É muito barato Então... Por esse quesito eu acho que é um super produto por um preço muito baixo E eu particularmente acho lindo Acho muito mais bonito do que muito canivete de 120 dólares Então... Então é isso aí galera Espero que... Posso ajudar vocês a fazer uma escolha entre... De... De comprar ou não comprar Eu comprei, gosto muito e recomendo Um abraço